A greve é um movimento dos bancários em todo o país. Aqui no estado do Mato Grosso, em Rondonópolis, os bancários também aderiram ao movimento. E logo na manhã a gente já encontra aqui filas em agências bancárias. Nós estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários, o Luiz Carlos Moraes Delgado. Luiz, o que levou os bancários do Brasil a entrarem em greve? Olha, o que levou a gente a greve é a intransigência dos banqueiros que, apesar dos altos lucros que eles estão tendo, eles se negaram a atender reivindicações da categoria bancária. No último dia 11 de agosto, nós entregamos a pauta nossa de reivindicação para a FENABAN, que representa os bancos. E eles, desde para cá, só vêm enrolando e não trouxeram uma proposta que venha de encontro a satisfação da categoria bancária. Por isso, nós, no último dia 25, eles chamaram para uma mesa de negociação, apresentaram a proposta de 5,5%, muito aquém do que nós estamos pedindo. E por isso, a categoria, no último dia 1º, em assembleia, decidiu pela greve a partir do dia 6. Nós estamos paralisando o serviço. É a única ferramenta, a última ferramenta que nós estamos utilizando, porque, haja visto que os banqueiros não estão dando, assim, uma satisfação para a categoria bancária nas mesas de negociações. Então, nós resolvemos pela greve para tentarmos sensibilizar para que eles chamem realmente para a mesa de negociação e apresentem uma proposta que venha, pelo menos, um pouco com a inflação ou acima da inflação. Porque o que for oferecido é muito pouco ainda para a categoria bancária. A senhora veio buscar que tipo de atendimento aqui? É o... eu vou pegar o dinheiro da aposentadoria. E a greve pegou de surpresa? Pegou de surpresa. Não esperava essa filona? Não. Aí estão nessa fila aí no meio desse sol aí, queimando no sol. Esse moço aqui está saindo. Pode passar aqui, moço. Conseguiu ser atendida? Não, não, não. E a senhora, conseguiu ser atendida? Fui atendida, eu mesmo saquei. Foi no caixa eletrônico? Fui. E essa fila toda aí? Gostar de dar medo, hein? O senhor conseguiu ser atendido aí, moço? Olha, eu tinha que fazer um trabalho no caixa eletrônico, fiz. Eu estou com pena, com muita pena, dessas pessoas idosas aqui, fora. Nada contra a greve de bancários. Eles têm que reivindicar seus valores mesmo. Só que o desrespeito desse país com a comunidade passou dos limites. Isso é democracia, né? Nós estamos num país muito, né, cheio de muitas coisas. A gente tem que respeitar o cidadão, né? Será se vai ser atendida com essa fila toda aí? Eu não sei, vou ver, né? Estou esperando. A senhora, com criança no colo aí, imaginava ter encontrado essa filona toda? Um pouco, sim, mas eu esperaria estar na sombra, pelo menos. São inúmeras as reclamações dos usuários das agências bancárias devido à greve. Fato que motivou a presença do coordenador do PROCON, Juca Lemos, aqui, em frente às agências bancárias, levando orientações aos usuários. Como que fica isso, Juca? A recomendação do PROCON é para que você, consumidor, contate a empresa, o fornecedor, para que ela possa enviar a fatura, o boleto, né, através da internet, do e-mail, para que você possa efetuar o pagamento nas casas lotéricas ou também nos terminais eletrônicos, dos caixas eletrônicos. E quem não conseguir na lotérica, porque o valor ultrapassa os mil reais? São casos específicos. A orientação também é buscar, né, com esse fornecedor, alternativas, né, quer seja a divisão desse boleto em dois, três, que possam garantir, né, o valor limitado que a lotérica exige. Enfim, o consumidor tem que buscar alternativas junto ao fornecedor para garantir esse pagamento na data prevista. Caso o consumidor fique impossibilitado, né, caso o fornecedor não garanta esta alternativa possível, aí sim o consumidor fica obrigado a efetuar o pagamento no primeiro dia útil após o final da greve, caso ele não queira pagar com juros e correção. Portanto, primeiro, busque alternativas, contacte com a empresa e, na impossibilidade, em último caso, sim, você poderá fazer o pagamento no primeiro dia após o final da greve sem o pagamento de juros e correção.